Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu fui às compras da semana no Atacadista Max aqui em Medianeira, no Paraná. Mostrei as compras completas com todos os valores e quanto que eu gastei no total aí dessa compra, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, não esqueça de curtir. Se for sua primeira vez por aqui, se inscreva nesse canal. Então, bora lá as compras comigo. Vou pegar algumas coquinhas zero que na semana passada eu não peguei e de vez em quando dá vontade, né? Aí eu vou levar dessa vez. Tchau. 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 Coloquei o restinho lá dentro do pote Que eu uso Tá R$27,99 Então já vou levar pra garantir Vou levar um molho de tomate desse Tá R$2,89 Acho que eu vou levar dois Porque se fizer macarrão, acho que um só é pouco Levar dois Vou pegar um milho verde Eu faço a minha lista de compras E vou passando por corredor Só que o corredor da pasta de dente e sabonete Estava interditado Eu espero que eu não esqueça esses itens Porque falta pegar só eles E agora eu tô aqui no hot fruit Pra pegar frutas E também pra pegar a parte de congelados Vou pegar um biscoitinho desse pra Julinha Acho que tá esse valor R$8,39 Ela adora esses assim de palitinho Tente escolher os que tão menos quebrados Porque é o que ela mais gosta Maçã está num preço bom Tá R$4,95 Espero que elas não estejam bichadas Porque às vezes Nas últimas vezes que eu levei Estavam todas com bichinho Ó, tem uma aqui já mordida Agora eu já não sei se eu levo dessa Se eu arrisco Dá uma olhadinha aqui Pra ver se essas daqui parecem boas Banana Depois de muito tempo Está com preço bom Tá R$2,95 A última vez ela estava bem cara Vou levar bastante Porque a gente usa muito banana lá em casa Cenoura está com preço muito bom Vou levar algumas Vou pegar pepino Pepino ultimamente Não tem estado com preço muito bom Tá sempre R$7,00 Essas últimas semanas Que eu tenho comprado aqui Vou levar só dois Que nem em casa ainda tem um Meu alho já acabou Vou levar também Eles estão diferentes Estão meio que sem casca Sei lá Espero que estejam bons Vou levar dois danones Desse pra Julinha Tá R$4,69 Ela adora esses danones Aí quando ela pedir Eu ofereço pra ela Se ela não pedir Vai ficar lá na geladeira Frango eu vou pegar Nesse mercado hoje Que está compensando Ó, tá R$10,87 O quilo do filézinho sassame Vou pegar aqui Alguns pacotinhos Vou pegar Um desse filé de coxa E sobre coxa Tá R$14,89 O quilo Frango a passarinho Também está compensando Tá R$9,49 Compras feitas Agora passar no caixa E quando chegar em casa Eu mostro tudo pra vocês Já cheguei em casa Eu coloquei todas as compras Aqui em cima da mesa Pra mostrar tudo pra vocês Aqui eu peguei Um quilo de filé de coxa Sobre coxa No total Três quilos De frango a passarinho Peguei dois pacotes De filézinho sassame 60 ovos 60 ovos Que aqui em casa Já não tinha mais nenhum Então eu estava precisando De bastante Um pedaço de melancia Bastante banana Que está lá na promoção E a gente consome bastante Aqui em casa também Pepino Tomate Maçã Cenoura Alface Três litros de leite Semi desnatado Dois iogurtes Pra Julinha Pra quando ela pedir Ter aqui em casa Um suco integral Pra Júlia Peguei um suco de ovo Integral De um litro e meio Três Seis coca-cola Zero Que de vez em quando Dá vontade de consumir E eu consumo Na dieta Sem problema nenhum Porque não tem caloria E de vez em quando Não faz mal Dois molhos de tomate Um milho verde Uma torrada Um biscoito pra Júlia Um pão De forma Eu queria o flocão Da iocke Mas não tinha Peguei esse da Siná Pra testar Pra ver se é bom Pelo que eu vejo Assim parece ser bom Os flocos estão bem bonitos Estão bem grandes Do jeito que eu gosto Feijão preto Eu não sei se eu já falei Da última vez Eu comprei carioca E dessa vez Eu peguei o preto Que a Julinha Prefere De produtos de higiene E limpeza Higiene pessoal E limpeza Eu peguei Um ajax Um desodorante Papel toalha Dois detergentes Esponja pra lavar a louça Três sabonetes Pra mim e pro Douglas Um pra Julinha Um guardanapo Papel filme Pasta de dente E sabão em pó Essas foram as comprinhas Da semana Como que já é de costume Mostrar aqui o valor Pra vocês Deu no total 329,91 Essa compra Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado De ter ido as compras Comigo Se gostaram desse vídeo Não esqueça de curtir Se for sua primeira vez Por aqui Se inscreva nesse canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau